Um projeto de lei do Senado que tramita na casa proíbe a venda de sacolas, canudos e copos plásticos em todo o país. O material agride o meio ambiente, demora mais de 200 anos para se decompor. Aqui no Piauí já tem estabelecimento oferecendo itens alternativos ou biodegradáveis em substituição ao plástico. Caipirinha, uma das bebidas mais tradicionais do Brasil, com ingredientes já bem conhecidos como o gelo e o limão. Quem gosta de consumi-la dificilmente dispensa um canudo de plástico e papel. Dependendo da escolha, o gosto da bebida não muda nada. Liliane preferiu de papel. Não mudou nada, continua o mesmo sabor. Porque é reciclável, então eu preferia esse. A opção canudo de papel chegou por aqui nesta semana. Já tinha uma reclamação de alguns clientes de por que não estávamos utilizando canudos biodegradáveis. Por um lado, a natureza agradece. De acordo com o Banco Mundial, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 bilhões de toneladas por ano, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Mas o pior disso é que, do total gerado, cerca de 91% são coletados, mas apenas 1,28% são efetivamente reciclados, percentual bastante inferior à média global de 9%. Já tramita no Senado Federal o PLS 263 de 2018, que proíbe a fabricação, importação, distribuição e a venda de sacolas plásticas para guardar e transportar mercadorias. Além de utensílios plásticos descartáveis para o consumo de bebidas, como é o caso do canudo. A exceção é para sacolas e utensílios descartáveis, feitos com material integralmente biodegradável. A tramitação do projeto de lei no Senado é comemorada por ambientalistas. O projeto de lei que está no Senado, em discussão, é muito importante para esse país. Em média, o plástico leva 400 anos para se deteriorar. Que se mude o hábito nesse país e se fabrique produtos biodegradáveis. E a isso nós temos tecnologia a partir da própria fibra do coco, da cana-de-açúcar. Enfim, produtos biodegradáveis que não vão impactar o meio ambiente. O que muita gente não sabe é que a ideia do projeto surgiu de um cidadão brasileiro que deixou a sugestão no portal do Senado. E facilmente ganhou mais de 24 mil apoiadores. A sugestão foi relatada pela ex-senadora e atual vice-governadora do Piauí, Regina Souza. Os canudos de papel e de metal já são bem procurados pelos clientes. A gente fica muito impressionada e muito feliz também com a conscientização das pessoas. Que agora elas têm essa preocupação em não agredir a natureza, em não danificar tanto. Cada cidadão já pode, inclusive, diminuir o consumo de produtos feitos de plástico. O meio ambiente, sem dúvidas, agradece.